Galera, vocês estão vendo a represona aqui, olha aqui Está aqui, no pé do esteio, onde ela chegou há 20 anos atrás Essa aqui é uma garapa, está vendo? Essa planta aqui é uma garapa, eu plantei um pé de maracujá nele Olha aí para vocês, isso aqui dá saco de maracujá Olha que maravilha, olha a flor dele, que coisa linda É a flor dele, olha ali Então quer dizer o seguinte Estou aqui na beira do rio, eu peguei o batomuxo e fui lá naquela gameleira lá Fui lá naquela gameleirinha lá Está só a copinha dela lá dentro da água já Já está começando a amarelar Trouxe um galho Trouxe um galho E vou enterrar ele aqui na beiradinha aqui Porque a represa não chega mais que é isso aqui A represa está bem aí Então o que nós vamos fazer? Nós enterramos esse galho aqui, vamos chegar na terra nele Com carinho, né? E vamos ver se ele vai Crescer uma gameleira aqui, né? Eu não sei se vai crescer É uma tentativa que a gente está fazendo, né? Porque aí a gente pode plantar mais gameleira A gente pode plantar mais gameleira na beirada da represa Até no limite da água, né? Então não vai ficar bom, né? Então não vai ficar bom Né? Está aí, ó A ponta da galha que é a gameleira Que está lá no meio do rio que vai morrer Então está plantada aqui Está na divisa do Onde a represa chegou no máximo, né? E depois se ela pegar o morreto Qualquer jeito eu vou fazer um vídeo, né? Mas você já imaginou se ela pegar Que maravilha, hein? Ficar um gameleirono aqui, ó Já perto da garapa aqui, ó Aqui é o lugar de eu pescar, né? Eu já peguei uns tucunarezinho aqui Né? Então são sonhos que foram realizando, né gente? Graças a Deus, né? Quem acredita Né? E as coisas se realizam Não dá para você acreditar, né? Então seria o mesmo vídeo aí Dizer para vocês Que nós estamos aqui na beira da represa Né? E estamos tentando Salvar Aquela gameleira que está lá no fundo, lá Só com a pontinha de fora, né? Plantando galho aqui, ó Então vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo A gente continua plantando, né? Multiplicando elas, né? Porque aí a represa A gente já sabe que ela vem até aqui A gente pode fazer um bosta Ao lado da De gameleira beirando a represa, né? Mas muito bonita, né? E ela produz frutos Que alimentam os peixes, né? Tem mais essa ainda Pessoal, então seria o mesmo vídeo aí Mostrar que Nós estamos aqui Ajudando a natureza, né? Deus acima de tudo Deus seja louvado Confia no Senhor Mas ele fará Vamos lá